Olá, hoje nós cuidamos de um parto muito especial de um paciente que já tinha tido três perdas, já teve dois abortos e um parto de um bebê com tristomido 18 com 20 semanas. Então ela engravidou pela quarta vez e teve uma bebezinha com a translucência nucal alterada, mas com todos os outros exames normais. Ela não fez nenhum exame de cariótipo e resolveu aguardar até o fim da gravidez. Hoje ela entrou em trabalho de parto com 40 semanas e internou com 4 centímetros para usar analgesia, pois isso era o desejo dela. Tomou analgesia, peridural, o parto evoluiu, o bebezinho foi monitorizado por nós, e ela chegou no período expulsivo, ficou no banquinho de parto, tomou mais doses de analgesia e o parto transcorreu de cócoras no banquinho, sem complicações. A bebezinha pesou 4 quilos e é perfeita, o bebê perfeito está mamando e eles estão muito felizes. A bebezinha, perfeito está mamando e eles estão muito felizes. Transcrição e Legendas Pedro Negri